A destruição nos vidros do carro alugado não é nada perto do susto que esta motorista de aplicativo de 25 anos levou ao ser vítima de ladrões da gangue do quebra-vidros. Parei no farol, o menino veio, jogou a pedra e roubou o meu celular. Não deu tempo de desviar porque tinha carro na frente. Um ataque aconteceu na Baixada do Glicério, centro de São Paulo. Da Tena, dia sim, o outro também, a gangue do quebra-vidro não para de fazer vítimas aqui no centro da capital paulista. Estamos aqui na frente do 77º Distrito Policial, na Alameda Glete, e acaba de chegar aqui. A pancada foi tão grande que a pedra entrou pelo vidro do passageiro e atravessou aqui o vidro dela, motorista. Um susto muito grande, fora o prejuízo. Os criminosos levaram o celular, todo o dinheiro que ela arrecadou durante a manhã e tarde. E aí, também teve os cartões roubados. Deve ter um prejuízo ainda maior porque esses criminosos utilizam os cartões bancários e o aplicativo do banco no celular para fazer saques, empréstimos. Na delegacia, chorando muito, a motorista de aplicativo não tinha nenhum celular para avisar a família. Mas, sem carteira assinada, com uma filha de 4 anos, para criar sozinha, a mulher que trabalhava 10 horas antes de ser roubada, sabe que não tem saída. E amanhã terá que deixar a casa para trabalhar. Levaram tudo embora, não tem segurança nem para trabalhar mais. Chega, rouba, não sabe o sacrifício. A gente tem família, tem filho, aluguel, carro para pagar. Inadmissível. Inadmissível. Inadmissível.